Agora eu estou aqui perto da Câmara de Alenquer Praça, aqui a feira do antigo aeroporto E hoje eu vou tirar pra tomar um café aqui Doce Pecado A gente vende bolo E é uma cafeteria aqui, né? Vou mostrar pra vocês aqui Tá bom? Você que mora em Alenquer já veio aqui na Doce Pecado? Minha irmã sempre vem aqui Eu fiz uma vez com ela, mas não filmei E agora eu estou filmando aqui, tá? Você que mora aqui em Alenquer pode vir aqui Na Doce Pecado Bastante gênico, bastante legal Comida gostosa, café da manhã bom demais Eu pedi aqui um bolo de macaxeira com nascar